Soren, ou Soren, chega perto ali, não só está virou uma música com o sotaque, o nome no sotaque de inglês é por isso. Bom dia e bem-vindo, bem-vindo ao nosso programa e bem-vindo à nossa mesa de pequeno almoço. As mesa que nos prepara especialmente para o nosso convidado no dia de hoje, pode usar o microfone ali sim, ali. A minha segunda-feira sempre em avós, que é também muito direito. Então, boxe ela na casa, desculpão. E, Soren, já apresentou as mesmas a primeira, falou uma que está oferecendo-nos a minha natura, a coffee shop, que está ficando ali no Palmeiras. Essa que está trazendo essas coisas, sabe, as delícias ali, tudo está indo todo dia ali no nosso programa. Então, eu recebi, se dá bem, se dá vontade, se quiser, para um servil, no tênis suma, tropical, laranja, no tênis leite, café, chá. É, o suminho era fecho, obrigado, é. Qual o dia esse pano serviu? E, laranja. Laranja, laranja é bom, está pôr vitamina no corpo. E, enquanto isso, eu estou contando, não é, já bonito, essa junção ali de guitarra e voz, como você está falando, já, esse primeiro contato, ele foi como e quando? Com a guitarra? Então, a mim, queria, obrigado por assumir. Nada. E, queria dentro de ensaios de grupo cimenteiro, com os grupos cimenteiros, o Mar Lúcio, a minha mãe, a Teresinha Ruz. Então, foi um bocado lá, e também na minha zona, queria na moradia, no platô. E tinha aqueles rapazes, um cozinho mais velho, que estava na escola pentagrama. E, nós, mais pequeno, aprendemos com isso, todo dia, não te sentava lá, arriba, que paria de igreja. Num dia normal, tu tinha dez ou mais guitarras lá. E, nós, agora, aprendemos com o companheiro. E, naquela, também, quando assisti a ensaios de grupo cimenteiro, de vez em quando, eles deixavam, me pegam nessas guitarras, na hora que estou fazendo o intervalo. E foi assim, bata bem. E, depois, nós, filhos de grupo cimenteiro, também, no fórum, a nossa primeira banda, uma banda infantil juvenil, chamada Meia Culpa. Sim. E, pronto. Na altura, Flávio tinha Sara, até Henrique, que é muito cantador, Flávio, que está naquela banda. Sim, era Henrique, Diego, Sara, minha irmã, Cadê, e Danai, Danai Estrela. Sim, era um grupo... E, depois, que gostou, uma bom, bem surgiu esse convite, igual, para ingressar na banda de Mário Lúcio, como guitarrista. Pois, aquele convite surge na 2008, e desde então, tenho tocado com Mário Lúcio, às vezes mais, às vezes menos, mas já é um percurso de, pode falar, uns cantos, uns 14 anos. 14 anos. E, foi um ponto de viragem na minha carreira, né? Pude aprender, não só sobre música, mas sobre uma coisa que funciona, turnês e tudo isso. E, também, expõe, através de viagens, expõe o seu lugar, as suas pessoas, as suas culturas, o que acaba para culminar na minha trabalho, na minha álbum. O álbum. Que, ali, foi, depois de todas as bagagens, que eu falei, agora, chame bem, agora, chame um foco na minha cabeça, foco numa carreira boa só. Sim, 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 não tinha algo para trás, né? Depois de bebê, chame, de todas as influências, já, enfim, não tinha algo para contribuir. Qual que vem primeiro, agora? Guitarra, e depois, bem guitarra, certamente, e depois, bem vossa? Foi, foi, na altura, foi, foi guitarra, e, no grupo Meia Culpa, e, quem é que te ajudava no seu, era Tetelinho, e, te ajudava no seu dia, que essa sempre te insisti para cantar, mas, na altura, não tinha, tio, vergonha. Não, canta, mas, ah, fica só na guitarra. E, como é que foi aquele fator de impedimento de nós? Nós criamos aquele grupo Meia Culpa, e, filhos de astros, chanflé de música, de calveiro, como aqui, hoje, nós, é chocita, sim, mas, pode ser que aquele grupo dava um resultado fixo, também, se mantém, se mentira, Meia Culpa, também, como é que, como é que... Sim, mas, não era menino, tipo, não sabe divertir, te aprendir, né? Tipo, nunca que foi um projeto, a longo prazo, digamos assim, mas, era divertido, não te aprendeva, não gostava, né? Tipo, então, foi isso. E, aí, o resultado, que não te viu onde é hoje. Eu, falando de boa carreira, né? Mó que você é nesse momento, coisa que você tem ali, da fase? Então, e, minha carreira, oficialmente, enquanto artista solo, começa, na 2021, quando lançam o meu primeiro álbum discográfico, que foi gravado na Portugal, e, tem tido sorte, sim, de ter sido um trabalho muito bem recebido, na Reino Unido, onde ainda vive, ainda mora no País de Gales, há quatro anos, e, pronto, recebeu um prêmio de BBC, para artistas emergentes, tive esse privilégio, também foi nomeado para WREA, o Welsh Regional Entertainment Awards, que ele ainda ganhou, mantive o 12 nomeação. O fato disso é nomear. Mas, um Davy Flama, tudo isso, não obstante, toca na Creole Jazz, para mim, é um grande sonho. Já não tinha tocado lá, duas vezes, com o Mar Lúcio, né? Tipo, sob o nome de Mar Lúcio, é um sonho, quem sabe, é realizar, e me toca, sob a minha própria nome. Sim. E, moxa, moxa, coisa que você espera? Moxa, aquele coração, frente das chanflaias, a boa sola na Creole Jazz? Ah, e, moxa, ainda fala... Bom, não se está preparando, com afinco, né? Não se toca em trio, comigo, Helder Pelada e Alex Figueiredo. Helder Pelada, um grande, virtuoso de guitarra, ali na Calverde, em Ilha de Santo Antão. E Alex Figueiredo, que é um jovem supertalentoso, com ética de trabalho fantástico. E não tem algo que me põe de falar diferente, inovador, para apresentar para o público. Sim. Certamente, estava a ser bom. É jogada com guitarra e tudo. E, depois, desde 2021, como álbum, sai algum plano de mais um, se calhar, ou você fazia lançamento também? Sim. O meu segundo álbum já se tem em fase de pré-produção, e tudo correndo bem, próximo ano, por alturas de verão, até lançá-lo oficialmente. E tudo com músicas e aquele mesmo estilo ali? Sim, mas há uma evolução. Sim, sim. Evolução na mesma linha, mas já com algumas outras influências, que primeiro o álbum já tinha. E, não sei mais ou menos o que te inspira para você ter, mas mesmo na guitarra tem algo, como é que te inspirou na busca de composições? Bom, é muita coisa. Mas, bom, repara, muita toca guitarra de aço e também ainda toca em uma outra afinação, na maior parte do tempo, que já por si te dá uma sonoridade diferente. Mas, a nível de guitarra, tem vários nomes que te influenciam particularmente, como, por exemplo, Tony McManus, que é um guitarrista escocese, que toca música celta. A gente vive no País de Gales, é um país celta, não é? É, sim. A gente fala em línguas celta, essas músicas celta, é muito, muito gosto daquela estética, aquele é um de aqueles aspectos que te influenciam fortemente das que bem vive lá. E, por aquela hora, o trabalho foi bem recebido lá. Pois foi. E o Zemo tem mistura de inglês, mas também com criou-lo, certamente. Certo, o meu álbum tem dez temas, sendo que um dez é instrumental. De que os outros, oito temas em inglês e um é crioulo, aquele que toca um bocadinho aqui. Agora, o segundo álbum, sabendo, tem mais temas em crioulo. Mais crioulo. E o que está sentindo, é, se tu fizer de, mesmo estando lá, mas você te fazia essa contribuição, que você te leva na nossa cultura para o Tuzalian. Sim, quer dizer, e nunca cai na... naquela ótica de também dar uma contribuição. Não, tem a minha cálvar de ano, tem a música cálvar de ano dentro de mim. Portanto, é, está saindo naturalmente. É, está saindo naturalmente. É, é isso. Então, você te juntava para isso, para crioulo jazz. Mas não, é um projeto que já tinha... Sim, Mico Pelada já não tinha, já não tinha tocado antes. Havia sempre aquele desejo de tocar junto ao Tuzalian. Agora não tem Alex junto conosco, que você terá uma contribuição incrível. E, portanto, todas as condições para nos levar para frente, enquanto unidade. Muito bem. Sra, nós não te agradeço. Agradeço a tua presença ali no programa, em casa de espírito, por uma hora, obviamente, ele ainda continua conosco ali no programa, mas, de nossa parte, nós desejamos sucesso, bom espetáculo na crioulo jazz. Muito obrigado. E sucesso na hora que aquele aluno dessa pronta poder mostrarmos ele ali no programa. Muito obrigado. Mico te agradeço. Muito obrigado.